Dois bagaços na bagaceira que tá mistura de risco Fim de noite e carência com algo que eu tinha que dar nisso Outra vez nós faz amor sem compromisso Pensei que ia esquecer numa boa, mas não esperava tão cedo Sua boca pendurada em outra, oh, tem que dói, oh, tem que dói Te ver me dava pó na boca, agora deu água no Zói Composição Tsunami da Santana e Maramelo